Tá gravando. O grafo é me mostrar. Vai, ô bonitão. O que tá assim? Vai passar não, de bicicleta. Será que já deixou passar? Não. O que é na hora que eu vou chegar lá? Não é verdade. Louca. Não vai dar. Vê, pô. Caraca, as pessoas não bater. Caramba, véi. Tá tudo anocigando. Não consegui, não. Mostra o mais de 15. Tudo aí dentro do cigano. Porra, eu de carona, meu Deus do céu. Barraram minha carona ali na saíquinha. Tô com pouco mexendo, vou chegar. Bom dia. Tchau. 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 Obrigado.